Esse vídeo serve como um alerta, tá? Porque daqui a pouquinho, lá por volta de 5 horas, 5 e meia, a gente vai estar começando a live do jogo. Então se você ainda não anotou aí na sua agenda, não tá esperto, fica esperto, porque a gente vai fazer todo o pré-jogo, toda a nossa resenha de todas as rodadas de Campeonato Paranense, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E começa 2 horas e meia, 3 horas antes do jogo, né? Então vem com a gente, porque eu quero ter você do meu lado pra gente falar sobre esse Atlético e esse Anorte, esse Anorte e Atlético, que acaba sendo um jogo difícil, cara. Eu acho que a gente tem jogos de níveis diferentes nessa primeira fase de Campeonato Paranense. Acho que não dá pra botar tudo dentro do mesmo saco, botar a mãozinha ali, tirar e achar que vai dar tudo no mesmo. Óbvio que você tem, por exemplo, o Curitiba hoje sendo o maior rival do Atlético no estado, também em relação a nível de confronto, mas você tem Operário, você tem Londrina, você tem Cascavel, você tem Maringá e você tem o Cianorte fazendo uma campanha muito consistente também nesse ano de 2024 no Campeonato Paranense. Jogando fora de casa, o Atlético naturalmente tem mais dificuldade, então é natural que o jogo ele traga um pouquinho mais de resistência pro Atlético. E acho que o Atlético ele vai ter que ser inteligente e mostrar um pouco mais de futebol do que vem mostrando nas primeiras rodadas. Acho que o Atlético ele tem alguns bons momentos, no primeiro jogo contra o Andraus teve um bom momento. No segundo tempo contra o Maringá alguma melhora ali, contra o Galo Maringá, acho que aí sim a gente foi mais consistente no segundo tempo, mas ainda muito pouco pro que a gente deseja ver do nosso furacão. Eu vou botar aqui uma tarjinha do lado pra lembrar vocês dos cinco mandamentos. like, se inscrever no canal, virar membro do canal, usar o cupom lá na KTO que te dá 20% de bônus e virar membro, né? E se inscrever. Enfim, tá passando aqui pra você se lembrar, pra você ajudar o canal de alguma maneira porque eu tenho certeza que o meu público é muito engajado e quer fortalecer o meu trabalho. E eu espero vocês na live. É sempre importante falar sobre isso. Mas agora eu quero falar sobre dois jogadores, cara, que eu acho que estão aproveitando muito bem essa oportunidade no Campeonato Paranaense. Acho que estão aproveitando muito bem esse início de competição, né? Óbvio que o Campeonato Paranaense ele ainda vai ter... A gente tá indo pra quinta rodada, então tivemos quatro jogos. São 17 no total e ainda faltam 13 jogos, né? Entre a primeira fase. Aí a gente vai ver até onde o Atlético vai chegar. Essa conta é se o Atlético realmente chegar na final. Mas nesse início de Campeonato Paranaense, acho que dá pra elogiar e ver valor em que Lucas Beleze e Julimar vêm fazendo. Antes de começar a competição, eu já falei pra vocês, né? Que um dos grandes desafios do Atlético na competição era fazer com que os jogadores da base, os jogadores que voltaram de empréstimo, os jogadores secundários nesse elenco do Atlético, começassem a ganhar utilidade, né? E eu até falei que a minha grande aposta era o Jader. E até é engraçado, porque o Jader vem sendo um dos piores jogadores do Atlético nesse começo de ano, com muita dificuldade. Contra o Galo Maringá deu até alguma melhorada. E o Beleze e o Julimar surgem muito bem, bem melhor do que o Jader. O Beleze talvez seja o melhor, tá? Porque é engraçado que a gente tá falando de um jogador que já tem duas participações em gol, sendo zagueiro, e não que ele foi lá na área cabecear. Que ele ajudou na construção. Tanto no gol do Gamarra, quanto no gol do Pablo, são bolas que o Beleze consegue botar na profundidade pro Madison. Então, acho que um dos pontos que mais chamam a atenção nesse início do Beleze é essa capacidade de construir, de conduzir bola, sabe? Um garoto que é zagueiro, mas não se amedronta na hora de jogar. Um garoto que é bem corajoso na hora de jogar. Um garoto que tem essa qualidade, tem capacidade de um bom passe. É por média ali de 80% o acerto de passe do Beleze. E bola longa também é um número muito expressivo. Cerca de 50% que o Beleze ele vem acertando. Não é só construindo. Acho que é importante a gente ver mérito no Beleze construindo, mas também desarmando. Tem uma média muito interessante de 8 bolas recuperadas por jogo. É uma média expressiva. Ou seja, vai pros confrontos, vai pros duelos e vem conseguindo levar vantagem contra os atacantes adversários. E é muito interessante a gente perceber como ele vem recuperando essas bolas, né? Porque, por exemplo, a gente tem o Thiago Heleno que é um zagueiro mais fixo, um zagueiro mais de sobra. O próprio Gamarra, acho que vem mostrando alguma mobilidade, mas é um zagueiro mais fixo, um zagueiro mais de sobra. O Lucas Beleze não. O Lucas Beleze é um zagueiro que ele se mostra capaz de percorrer distâncias maiores. Um zagueiro que vai dar bote, um zagueiro que sobe pressão, um zagueiro que incomoda ali o adversário quando sai pra caçar. Então, acho interessante esse aspecto. Porque o Atlético perde o Kaká, né? O Kaká ele tinha muito essa característica de ir atrás do atacante e só voltar quando a bola estiver recuperada. Então, com a iminente saída do Kaká, o Beleze ele substitui ali pelo menos em questão de característica. Acho que a gente só vai ter uma noção real em relação ao nível a partir do momento que o Lucas Beleze estiver jogando a Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, mas em questão de característica é muito interessante. E acho que se quiser falar de nível, eu acho que, por exemplo, o início do Beleze é melhor que o início do Kaique Rocha no Campeonato Paranense. Kaique teve ali duas partidinhas, uma abaixo, aí outra começou no banco. Mas acho que, de maneira geral, o Beleze consegue se destacar mais. E a gente precisa lembrar também que o Beleze, de alguma maneira, está substituindo o Matheus Felipe, né? Então, assim, um garoto jovem, ativo do clube, com boa capacidade de construir, com boa capacidade de ganhar duelos, de recuperar bolas, e ainda acho que dá um salto nessa última opção da zaga. Um zagueiro que claramente está à frente, tecnicamente, do Matheus Felipe, que era um jogador que já tinha virado um problema do Atlético há algum tempo, né? Agora a gente vai falar sobre o outro cara, que vem me agradando bastante. Um jogador que eu já falei que era muito sem sal. Eu assumo isso. O Julimar, como ponta, não me agradava. Só que essa versão de Julimar, camisa 9, ou segundo atacante, ou seja, jogando um pouquinho mais por dentro, nas duas funções do ataque, vem me agradando bastante. Ah, Thiago, mas ele é limitado tecnicamente. Pode ter alguma limitação ou outra. Acho que ele ainda está voltando ao Atlético, numa posição diferente do que ele estava acostumado, papapá. Conseguiu uma minutagem interessante ano passado, na Série B, pelo Mirassol. Um jogador que, fisicamente, ele está muito preparado, né? Eu acho que é um elogio que dá para fazer tanto ao Beleze quanto ao Julimar. Numa base que produz jogadores muito fracos fisicamente, eu acho que esses dois, eles começam a dar uma resposta positiva primeiro, até pelo fato de fisicamente estarem mais prontos, fisicamente estarem mais preparados para estar disputando o tempo inteiro. O Julimar, ele pega zagueiros altos, zagueiros fortes de campeonato paranaense, e não se acanha em nenhum momento, tanto que uma das principais características dele vem sendo o arranque. Ele pega a bola, na disputa vai levando, vai levando, vai fazendo o Atlético na campo, vai fazendo o Atlético, vai chegar mais perto do gol, tem boas mobilidades, assim, ataca bem o espaço em profundidade, consegue se botar sempre na frente do zagueiro, antecipar o zagueiro, quando desce um pouquinho para construir também, se mexe bem, fazendo com que o balanço defensivo do adversário também tente acompanhar o Julimar, e por exemplo, um volante sai para acompanhar o Julimar, gera espaço, um zagueiro sai para acompanhar o Julimar, gera espaço, já fez um gol, poderia ter feito outro, se eu não me engano, contra o Maringá, uma bola muito bonita do Coelho, que o Julimar, ele cabeceia o goleiro, faz uma boa defesa, no primeiro jogo contra o Andraus, também tinha feito, é, uma boa cabeçada, que o goleiro acabou pegando, no total, tem ali por volta de 2.5 finalizações por jogo, é, é um número interessante, cara, é um número interessante, porque, por exemplo, se você for levar em consideração, que ele não atuou partidas inteiras, 2, 3 finalizações ali por jogo, em 45, 50 minutos, é legal, a gente tem o Matheus Babi, voltando agora, para o, para o Atlético, ser, naturalmente, utilizado, nessas rodadas de campeonato paranaense, acho justo, a gente testar o Babi, a gente ver qual vai ser do Babi, mas acho que o Julimar, ele já deu dois passinhos à frente, acho que ainda precisa de, alguns ajustes, para estar mais vezes, na zona de finalização, mais competindo, pressionando, se colocando na frente dos zagueiros, se movimentando muito bem, e até incomodando os goleiros adversários, acho que o Julimar, também faz um bom começo, é pouco, acho que, os adversários, eles acabam, enfraquecendo qualquer narrativa, mas, o campeonato paranaense, de alguma maneira, era para a gente, testar, e acho que estão passando do teste, quero ver mais minutagem hoje, quanto se a norte, acho que vem fazendo por merecer, por exemplo, acho que o Julimar, já está na frente do Romo, quero ver como vai ser, essa disputa com o Babi, quem sabe, o Julimar não é a terceira opção, do ataque do Atlético, ao longo da temporada, você pode ter um Pablo, virando meia, a Idiório como segunda opção, uma estrela titular, e o Julimar como terceiro homem, eu, pelo que eu estou vendo, eu sinto mais confiança, por exemplo, no Julimar do que no Romulo, do Julimar do que eu senti na RH, sabe, mas repito, é para ter calma, mas dentro desse cenário, de análise com calma, eu consigo ver valor, no que os dois estão fazendo, bastante valor, valeu pessoal, espero que vocês comentem aqui, o que vocês estão achando, da atuação dos dois, das atuações, já que acaba sendo, mais de uma atuação, e deixa o like, se inscreve no canal, que eu estou esperando vocês, forte abraço, era eu, um é 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 o que já um é 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 um é